Olá gente, aqui é a Rafa Pustões, a menina que comprava livros E como vocês sabem, vocês acompanham aqui o canal de estar fazendo o que? Maratona de terror pro mês de Halloween Então o quinto filme que eu assisti foi Lendo Urbano Eu sei que vocês me indicaram muito, eu tenho DVD, mas eu acabei assistindo no Netflix Que é o Urban Legend, né? Que é de 1998, que teve roteiro do Silvio Horta O Silvio Horta, ele se matou no passado Ele suicidou seus 45 anos em Miami Ele nasceu em Miami, inclusive morreu em Miami E o Lendo Urbana, ele foi o primeiro filme, o roteiro que ele fez de sucesso Tempos depois, ele adaptou a novela colombiana Bete a Feia para Ugly Betty E ele ganhou vários prêmios com essa adaptação Então é um roteirista de muito sucesso, que ganhou em Miami, ganhou... enfim Mas que infelizmente, por causa de depressão e tudo, acabou tirando sua vida ano passado Bom, esse filme eu vou comentar com spoilers pra vocês, claro, né? É um filme que eu assisti no cinema, que eu vi 500 vezes Mas que eu tinha menos recordações do que eu sei que vocês estudaram no verão passado E que pânico Talvez porque eu tenha visto várias vezes há mais tempo, né? E o outro eu ainda cheguei aí em alguns especiais, né? Que tiveram Eu lembro que aqui no Rio, tem o cinema model Eu tinha algumas maratonas de terror Eu ia, às vezes, passava a madrugada assistindo Então, o pânico e o Seu Cisar Eu ainda tinha assistido, acho que há menos tempo Mas esse, muita coisa eu não lembrava E foi muito interessante assistir Bom, nessa história do Lenda Urbana Com direção do Jamie Blanks Uma série de crimes violentos começa a assombrar ali uma cidade E são crimes que são lendas urbanas, né? O assassino, ele tá sempre usando um casaco de neve Com aqueles pelinhos assim, mas que não dá pra ver o rosto E ele utiliza, geralmente, um machado, né? Pra ali acabar com as suas vítimas Exatamente, a gente não consegue ter muita conexão com uma vítima e outra Elas são todas, na verdade, ali Elas fazem parte de uma escola Mas a gente não consegue entender muito o que elas fizeram Até que o roteiro vai apresentar a gente O tipo um sexo que vocês fizeram no verão passado Por que essa pessoa tem tanta raiva, né? Das outras ali, do que tá acontecendo Mas uma cena que eu achei muito interessante Que eu sempre acho interessante, na verdade É a do início Quando uma moça tá ali, né? Cantando, dirigindo na chuva O carro e a gasolina acaba E ela vai até um posto E a pessoa que atende É um homem ali um pouquinho estranho Ele é gago, né? Assim, e ele tem uma aparência que não é avantajado, né? Não é desprovido de muita beleza Então, ele tenta avisá-la Que tem um homem ou uma mulher atrás do carro Atrás ali, no banco de trás do carro dela E ela fica achando que é ele que tá tentando Agredi-la, matá-la Enfim, abusá-la sexualmente E ela fica desesperada E ela quando consegue fugir Ela fica com aquele alívio Ela vai, ela joga gás de pimenta, né? No rosto do cara e tal Mas na verdade o cara tava sendo amigo dela E tentando avisar Então, ela logo depois é assassinada E esse é o primeiro assassinato que a gente tem Uma coisa também interessante no roteiro É que, fora os atores Que hoje em dia ou viraram muito famosos Ou a gente lembra de alguns seriados antigos A gente tem o Robert Englund Como professor William Que exatamente fala sobre algumas dessas lendas na faculdade E o Robert Englund é o nosso Fred Kruger Ele é maravilhoso Ele tá com 76 anos, 73 Enfim, eu adoro esse ator Sempre assisto tudo que tem ele E ele, pra variar, ele é aquela figura icônica Que quando aparece no filme a gente fala Ah, lá o cara que fez o Fred Kruger Que é um filme que eu também quero muito comentar com vocês Porque eu tenho todos os filmes da série Eu adoro Bom, o que a gente vai ver E quem são os protagonistas dessa história A gente vai ver a Alicia Wheat como a Natalie E eu lembro, gente Revendo o filme eu também lembrei Que eu tinha muita raiva da Natalie Porque ela não fazia nada com a roommate dela A roommate dela era uma mulher super heavy metal Que transava com o namorado e reclamava De quando ela entrava no quarto E ela estava transando com o namorado Sendo que o quarto era das duas A mulher usava a internet Que era daquela discada E a Natalie queria usar o telefone E não dava Muito da década de 90 isso Porque eu também passei por isso diversas vezes Não com o roommate, mas em casa A pessoa não podia usar o telefone Se tivesse com a conexão na internet Quem é mais jovem não vai lembrar disso Então tem aquele barulhinho Tudo que a gente lembra muito bem E quem é mais velho, lógico, vai lembrar E ela não tomava nenhuma atitude Ela era totalmente Ainda pedia desculpa pra mulher E eu tinha uma raiva disso Eu lembro que eu sentia muita raiva dela Por causa disso que eu falava Gente, essa mulher é uma pamonha Mas enfim, também senti agora assistindo E a gente vai conhecer também a Brenda Que é a Rebecca Gihart Gente, a Rebecca Gihart Eu até fui ver quantos anos ela tinha Até tem 51 E eu adorava ela no Barrado de um baile Beverly Hills 920 Mas eu sei que ela fez Outras produções de sucesso E tal, vocês vão lembrar Cada um vai lembrar dela por uma coisa Mas eu lembro muito dela Se não me engano Ela namorou o Dylan na série Eu adorava os dois juntos Enfim A gente vai ter o Damon também Que é o Joshua Jackson De Dawson's Creek Que fez diversos outros filmes também Que a gente conhece E pra fechar A gente tem também a Sasha Que é a Tara Reade Que tá bem sumida Nunca mais vi a Tara E o Damon Desculpa O jornalista Paul Que é o Jared Leto Que tá a cara Ele nem sabe o que era O Seconds to Mars 20 Seconds to Mars E ele Tá a cara do Bruno Galhaço Gente, eu achei muita a cara Do Bruno Galhaço Quando ele era mais novo Mas enfim Bom, todas essas pessoas ali Vão estudar juntas Tinando o Paul Que já é formado Que já tá trabalhando E que investiga ali Esses assassinatos A gente vai então Ver cada um deles Ou muitos deles Morrendo e tal E não acreditando Nessa lenda Principalmente o Damon Que é o babaca Que debocha de tudo E tal Então tem cenas Bem interessantes As mortes Pra aquela época Gente É claro que é um clássico Então a gente Se conecta ali No instante Mas é claro que se fosse hoje Os adolescentes Certamente não iam achar graça Iam achar fraco Porque já vieram Muitas outras produções Depois dessa Mas na linha de Pânico Eu sei que vocês estão No verão passado A gente tem o Leandro Urbana Que é um filme Que fez muito sucesso E que inclusive Fizeram outras continuações Que não foram tão boas Quanto Na minha opinião Quanto essa primeira Bom, a história em si Muito bem feita Porque é aquela questão Que eu disse também Do Pânico De uma das pessoas Que convive com você E que você tem confiança Que no caso A assassina era a Brenda Tem uma história por trás Porque teve uma conexão Com a morte do namorado dela Ela é a mulher totalmente Fora da casinha E ela faz muito bem Eu acho que a Rebecca No final Ela se transforma Em outra pessoa Ela tá com uma cara De louca mesmo Então é sensacional Tem aquela policial também Que é super engraçada Que já fez diversos Eu adoro No final eu amo E gosto também Do final ali Naquele lugar Que parece até um Friends Ela viva ainda Porque na verdade Eles não veem ali Se ela morreu ou não Ela tá viva Com outro cabelinho E ela vai ali Falar sobre a lenda urbana Com outras pessoas Então provavelmente A louca vai atacar mais gente Eu vou dar nota de excelente Porque eu amo esse filme É uma conexão muito grande Com a minha adolescência Então realmente É um filme que eu assisti Muitas vezes E que eu gosto muito E que se você ainda não assistiu Corre lá pro Netflix Se você quiser rever Esse mês aí de maratona De Halloween Vai lá Corre pra assistir Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.